MITOS E LENDAS Arturo foi um menino que se tornou rei de Inglaterra ao conseguir retirar uma espada mágica espetada numa pedra. Os mais fortes homens do mundo tinham tentado, mas não conseguiram. Apenas ele conseguiu por ser o escolhido. Para defender o país, construiu um magnífico castelo chamado Camelot. Chamou os 12 melhores cavaleiros do reino com os quais constituiu a famosa Távola Redonda. Pois sentavam-se em círculo para decidir o que fazer. Viveu muitas aventuras, principalmente em busca do famoso copo que Jesus Cristo usou na última ceia, chamado o Santo Graal.